e na moral da moral na moral mesmo agora seguinte da nota em ó vou colocar aqui três dois um se liga um cara aí da moral velho olha isso aqui olha o detalhe olha o detalhe um cara não terá mais falar porque o Flamengo só tomou no que é isso aí eu sou arrombado todo mundo de doido hein aí ó bicho feio para elogiar tá bom então eu vou raspar vou raspar e o carro bate essa velocidade aqui então se liga já que você tem um carrão massa se liga então hein não esse seu carro é bom mesmo ó ó ó comecei debaixo essa velho aqui ó ó esse golzinho bater no de 350 agora e aí e aí o seu carro pega a velocinha é isso tá com motor de ferrari velho o ving2 tá mais rápido que os carros eu tenho velho o gol corre mais com skyline eu tô te falando um pouco é gol cara esse aqui não dá nem para dar um 360 deixa eu ver poucos em poucos consegue fazer isso aqui em poucos em ó ó ó ó ó ó e cara é o cara ali é o cara de doido ó e cara ó tá pichando tá pichando ali hum tá dando um teto alguma coisa tá errado ali em elas estão vindo elas estão vindo elas estão vindo elas estão não vai chegar doido ó quando chegar eu já virei a direita já mais um carro tá queimado ó mais um carro meu que tá queimado ó eu vou virar a direita aqui agora ó é o caralho doido que eu vou deixar eu vou lá dar uma olhada naquilo lá que que ele estava fazendo lá tá eu vou lá alguma coisa tem ali tá ligado alguma coisa eles fizeram naquele lugarzinho ali eu vou lá checar o que que é eu vou só pegar um carro aqui pegar mais uns dois ali vou lá ver que que aquilo lá entrei coelho arma na mão coelho o guerreiro se o seu uber não vem na frente tá de brincadeira esse cara né véi meu amigo do céu até ele entrar aqui não vai cara já pichou a brasil todo mano tá ligado véi é guerreiro tá travadão no k9 esse guerreiro aí que tá tentando entrar na qsv do senhor ele tem um probleminha aí acho que só vai é acho que eu já acho que eu já atendi qual que era que isso cara o cara o cara caiu véi pra entrar na btr brasil guerreiro tá preso ainda guerreiro sim senhor desde ontem de ontem de ontem e ontem não tiraram vocês aí não não vim aqui acordei ninguém me tirou fui aí eu fui eu voltei a dormir senhor ah positivo guerreiro e por que que você tá preso guerreiro tava atorando tava atorando fazendo o que guerreiro tava fazendo uma comida assim na minha cabeça comida na sua cabeça não foi isso que eu perguntei não pai tá atorando com armamento em mão ali né sim senhor exatamente entra alguém ali pega tua arma erro meu senhor erro seu tá vendo aí agora tu vai pensar bastante né antes de fazer isso de novo né sim senhor vai lá ó mano o cara tava preso de quarta-feira mano que isso não tiraram o cara da cadeia véi vou dar uma checada ver que que esse cara tava fazendo ali véi ó o meu carro é mais rápido que esse aqui meu mogulzinho máfia azul já tava pichando tá vendo falei com vocês viram no carro para pichar e foi lá para a argentina combatente falou que tá 15 dias no meio do mar do 03 tá 15 dias ali dentro é e foi que tá 15 dias ali positivo sim senhor que que você tem aí tá tá limpo tá limpo que que você tava fazendo ali há 15 dias guerreiro eu entrei no servidor só que no dia que eu vim pra cá tava vazio tinha ninguém no exército que eu queria fazer fez o que o cidadão entrou aonde você tá maluco você tá drogado o que que é servidor o servidor público deve ser o senhor é de outro país é isso que você quer dizer o senhor veio da onde o pai do senhor é o cidadão eu vim da cidade de alta RJ ele tá dobrado dobrado não é possível não tá o quê tá o quê totalmente errado o que que falou do que do grado é do grado sem comer né sem conversar com ninguém deve ter afetado a mente dele hein eu tô com vontade de dar uma cadeia já hein tá 15 dias aqui dentro da base aqui bibliotando é isso negativo ué como que não está fazendo aqui 15 dias ou cidadão e eu tava dormindo você dormiu você é um urso então tá hibernando agora tem alguma gruta ali para você entrar e ficar dormindo não sei o que que você quer que você quer aqui fala aí eu queria fazer recrutamento é hoje temos o nosso recrutamento da e chegou um cidadão aqui falando que foi exonerado do bebê porém ele estava com armamento ainda tem algum informe do motivo da exoneração para mim tem problema dos grandes aí é então por isso que eu tava querendo um número para saber se tá por aí né presta atenção no que eu que acabou de pensar aqui esse merda é robô sabe porque aquele robô segunda-feira ralação terça-feira instrução é por isso mas isso aí foi no dia na terça foi no dia 20 é ele foi zenado dia 22 segundo o outro ele me falou 27 22 assim de julho é foi o primeiro ainda não sei preso preso cadeia extraviou mas agora agora eu vou lá checar isso daí né acreditei que era pra valer a lua me traiu fiquei sozinho e louca por você não consigo te esquecer é você mandou mensagem lá sobre um o cara que foi exonerar lá do exército né e compareceu com arma que tipo armamento que ele tava aqui deixa eu verificar ele tava com a bloc dezessete bloc dezessete e a bloc dezoito se é uma bloc dezoito sei que a blocajada que que aconteceu com ele ele disse que tinha sido exonerado do bebê e daí ele teve que viajar e quando ele voltou não deu tempo dele entregar o armamento por isso que ele veio para o momento daqui mas entregou o armamento tem foi a pessoa da polícia viu recolheu o armamento correto e aí ele foi embora que encontrou se eu não me engano a gente vai fazer o acusamento mas acho que não passou não e rodou logo na primeira fase aqui também o armamento tá por aí posso verificar lá no burger levar lá de volta lá verificou aí tinha taser também cacetete lanterna tudo com ele chama ele fala qualquer coisa tipo assim ah depois você vai você passou aqui pela segunda fase aqui da civil aí quando ele chegar aqui pode atacar o gema dele e acabar chamando o exército aprendendo ele postiu 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 vou tá pegando o armamento no caso a água que eu falei que era 17 no caso ela é a 34 que eu acabei confundindo o nome mas daí ela é 34 e a faz 7 é porque é um tipo de armamento e novo entendeu ele também tava com as munições da pistola hoje o guerreiro tks aí infelizmente passei a enferrado o mesmo acabou passando da primeira fase do recrutamento no momento ele não está mas vou retirar a assinatura da carteira e entregar o mesmo a vocês não ficou mais fácil pô ficou mais fácil todos que estão no que isso meu deus tava indo pra lugar nenhum isso é padrão aonde cara eu estou com algum ilícito aí que é que aquele palhaço correndo lá no fundo cara para poder para poder foi lá que que ele tá correndo meu deus foi lá não sei aonde que essa maratona aquilo ali eu tô eu não tô ensinando isso aí não não é possível tô ensinando nada aqui no exército ele falou que tá fazendo perímetro aí soldado vem pra cá soldado ali pra trás vai cair na reciclagem pode lá pode lá soldado você é reciclagem viu tá fazendo vem quem que é o qr a desse guerreiro é reciclagem viu positivo e rodrigo que que é isso guerreiro eu tava fazendo perímetro senhor não sabia que era perímetro perto da qsv não que isso guerreiro você é soldado positivo mas eu tava fazendo o quarteirão é não isso aí não tem desculpa não guerreiro você ficou correndo ali guerreiro não tivesse perdido né eu pensei que era podia fazer perímetro no quarteirão senhor sobre o as nossas informações da nossa missão da última missão realizada você já recebeu o relatório certo correto tá senhor pode abrir o seu instagram por gentileza e pesquisa o nome ene.cm certo pronto você tá vendo a última foto postada por ela com a mulher lá agora o senhor vai abrir essa foto o senhor conhece esse lugar positivo positivo conhece né sim foi que a gente fez a missão lá aquele lugarzinho lá escondidinho que dava para passar o nosso barco grande exatamente positivo tá o senhor já tem informe da máfia azul certo certo que a máfia azul lá tá fornecendo aquele tipo de equipamento certo exatamente então senhor a gente foi atrás para ver quem era os dois no caso né visto que a gente o bené a gente já consegue saber quem é através da registro de ficha certo a mulher senhor está mais difícil porque ela mudou fez algumas tatuagens certo só que através das algumas investigações o sobrenome dele é benete certo certo e ela se chama elizabeth benete hum tá e nisso daí eu verifiquei que no registro de ficha existem muitos benetes e todos eles pelo instagram pertencem à máfia azul ou seja resumido na máfia azul existe uma família chamada benete primos irmãos não tenho certeza não sei o que é mas que há uma família lá dentro chamada benete então logo a única pessoa a única mulher nesses instagrams todos que aparece é essa elizabeth benete é vamos ver onde que isso vai chegar essa é a parte do instagram certo positivo essa foto foi tirada quando hoje hoje por agora será faz mais ou menos uma hora e meia que eu vi no instagram senhor uma hora e meia um pouco menos um pouco menos aham é bota capacete aí pera ali perto do onde perto do helicóptero rápido vou dar uma checada nisso aí vou ver se vai ter gente lá paraquedas guerreiro você tá achando que eu sou o que eu sou o que eu sou o peão horroroso não jamais jamais cobre aí guerreiro todos e atirador aí todos hein tô colocando né já tá já guerreiro você quer botar 30 30 capacete aí guerreiro já tá já já tá já você quer botar um em cima do outro bota aí vai guerreiro Brasil teu é o 6 guerreiro que tá do meu lado aqui ó não precisa expulcar corda aqui não né o cara tá me tirando eu tô sem corda ali então é isso que eu ia perguntar aqui acho que não precisa não né não sei vou nem falar vou nem falar tá ligado vamo lá guerreiros vai checar aquele local lá hein eu não vou chegar muito perto não mas é se eu ver que tem gente lá eu vou afastar um pouquinho e chamar o pessoal da polícia entendeu pra dar verificado olha aqui que a foto que foi tirada hein ó é uma gruta bem secreta e dá pra ver não tem ninguém e é exatamente aqui porque eu tenho até pedrinha no mar é não é aqui mesmo é aqui mesmo checar lá dentro checar lá dentro você se confia que eu vou lá dentro com isso aqui bota o panorâmica desse lugar aí esse um dia que a gente precisar de entrar aqui pra bater alguém já tem certinho aqui onde que eles podem entrar eu acredito que os meninos conseguem dar a volta na pedra viu senhor não dá 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 espero só que vocês veem a olhada certinho sim aqui na direitinho é só tem basicamente só tem um pouco de terra aqui na direita da aeronave agora positivo só lá na direita na ponta ali que é o local da fotografia exato aí sim tá ligado aí é pé um brabo né pô muito fala que aquilo ali é cagado aqui não sei o que pô é muito incrível hum hum na moral vai falar na moral dá nota pro piloto não existe nenhum histórico de quem fez a aquisição de barcos na cidade né não é arquivo público isso né obrigativo ah eu tô falando sério guerreiro não tá dando não guerreiro você acredita que eu fui demonstrar qual é o padrão do exército ninguém sabe o que é o certo ali é isso ninguém do exército o 03 ninguém sabe o que deve ser feito meu Deus do céu os soldados ali nenhum sabe então não sei olha lá tomando mijada lá o Caio aqui é a merda olha lá tomando mijada porque não sabe o que o p3 faz ai esse dano agora ai eu tô surtando meu Deus do céu ah i o que aconteceu aqui ai mano você vai deixar meu amigo morrer senhor a companheira ai 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 tá tomando tiro ali vei vai deixar meu amigo morrer atiraram no juli vai 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 chame o médico vai chame o médico esses ato aqui ato o que aconteceu com ele atiraram nele nas costa dele O P2 está fazendo com o meu filho de sua volta agora. A Globo está perdendo isso aí. Atiraram no Junior. Atiraram no Junior é foda. 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 Guardinha, cidadão. Guardinha? Guardinha de rodomiária. Não é guardinha não. Ele é assassino. Ele matou meu amigo. É assassino. Eu quero a identificação dos quatro. Eita. Pamela atriz aí. Atiraram no Junior, Luan. Atiraram no Junior. Deus do céu. A Pamela quase me matou ali, guerreira. Atuação 10-10, guerreira. Eu achei que eu não cheguei mais perto. Achei que era um novela da Globo aqui. Entrou na mente do Recruta, guerreira. Ela entrou na mente do Recruta. Matou o Junior. Mataram o Luan. Mataram o Luan. Vem cá, vem. E ela já tinha os nomes em mente. Já, já. Deixei ali um mês na guarita aí. O que tá acontecendo com esse guerreiro aqui, meu Deus? Ele tá bom já, o Geo-03. Ai, como ele tá? Olha aí. Que que é isso aqui, cara? Que que é isso, mano? Acho que ele tá vendo muito sem assai, não? É. É. Agora chamou, por favor. É, agora já. Eu sabia quem ensinou. O senhor que ensinou isso aí, é ele? Eu nunca vi isso na vida. Os guerreiros tão portando arma ali. Ele tá preocupado ali com a bandeira. Ele tá mirando até agora, cara. Ele tá mirando, tá mirando. Que que é isso, não para de mirar, cara. Que que é isso, cara? Deve ter alguma coisa embaixo do carro aí. Tá preocupado. Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Isso aí vai demorar um ano aí. Isso aí entra ali. Deve ter alguma coisa ali, velho. Não tô vendo, tá? Mas ele tá vendo. É, deve ser o maré. Deve ser o maré. Tá vendo alguma coisa ali. Não tem ignorância comigo. Eu tô te respondendo de uma boca. Você não tem ignorância comigo. Esse cara não para de mirar, cara. Que que isso? Tá cuidando de todo mundo da retaguarda. O cara vem dando pra trás. Então... A única função dele era uma. É que ele não vai. Que que é que no documento eu tô vendo você, Paraguai? Ai, eu tô brasileiro. Eu não tô aguentando nesse cara. Não para. Ai, o problema é meu colega. Eu vou resolver tudo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Cara, rapaz, tá um usuário de K9, mano. O que que é isso, mano? Cara, tá imperativo aqui, doidão. Que 0-9? O que que foi, 0-9? O que que deu ali? Que que tava acontecendo que você tava mirando? O que que você viu que ninguém viu aqui? O que que eu tava tentando entender? É, fazendo a segurança do nocau, senhor. E... A segurança do local? Mirando pra quê? O que você estava mirando ali, Guerreiro? Sim, senhor. Só que, senhor. Eu vi você mirando no carro. Você foi mirando pro carro. O carro já estava checado três vezes já. Sim, senhor. Mas é prevenção, senhor. É prevenção? Vai que brota alguém lá dentro. É possível. Ô, Tenente, foi isso aí? Foi ensinado a prevenção aí? Eu acho que ele está evitando novos métodos de abordagem aí. A função do P4 mudou, né? Ela apareceu no Steven Siegel. Tava, tava aparecendo no 007, agachado, apontando arma. Missão impossível. Esse rodeio, meu Deus. Cancela esse dedinho aí. Cancela. Senão eu vou arrancar ele com a baiolinha. Cancela esse rodeio do senhor. Senhor, não consigo, senhor. Cancela, se vira. Senão eu vou arrancar o dedo do senhor. Vai ali no meio dos recrutas. Tá achando que tá subindo no touro? Se vira. Vai lá. Vai lá nos recrutas lá. Pede pra tirar. Tá achando que é rodeio aqui agora? Se vira. Para, para, guerreiro. Já mirasse. Eu vou estar só te revistando aqui. Tá, cara? Parar de mirar. O militar dele vai parar de mirar no meio da bodade. Eu não tô entendendo mais nada. Já me revistaram aqui. O que é isso que tá acontecendo? Sei. Eu não tô entendendo mais nada aqui. Eu não vou botar aqui na paquete. Então, olha aí. O que é isso? O que é isso? Certo. 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 O que é isso, cara? Isso aqui virou o que? O carnaval? Aí, ó. Meu Deus, o general. Meu Deus. O que é o general? Mas é o bom general. Nossa, o que é o senhor? Pô, né? São muitas pessoas, mano. Caralho, o que é isso, mano? O indivíduo aqui, senhor. O meu caralho, senhor. Mas é dele igual louco, o senhor aí é o jamais. Ai, meu Deus do céu, velho. Desse jeito aí. Mundo do céu, velho. Os senhores acreditam que essa abordagem foi igual às outras que a gente ensinou? Tá parecido. Não, senhor. Cadê o outro guerreiro? Onde ele tá? Cadê o outro? O papinho do refém. Você nem só sabe rir. Eu vou fazer o quê, mano? Agora, seja sincero, 16. Você acha que você tá pronto pra ir pra rua? Negativo, senhor. O que que o senhor... O que que tá faltando pro senhor se tornar um militar melhor? Prestar atenção, senhor. Bom. Palavra chave. Reconhecimento. Bom. Então o senhor vai prestar atenção agora, 16? Sim, senhor. Então eu vou trocar. O outro vai se tornar P2. Foi ensinado ontem pra eles. E o senhor vai se tornar P3. O senhor sabe o que um P3 faz? Ele fica pelo perímetro, senhor. Ele fica ali atrás da VTS. Ele não faz nada, querido. Segundo o informe do seu guerreiro, ele não faz nada. Viu? Você vai ver uma piscina e vai pular lá dentro. Vai que aponta a arma na cabeça dos outros. Olha isso. O que 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 ele tem com essa arma, meu Deus? Não sei, não sei. Ele tá batendo o teser no cidadão. É então. Ele tá batendo o teser no cidadão. Já tá todo com a mão na cabeça e ele continua com a arma na cara lá. Tem alguma Fox aqui na... Mano, você escondeu não? Tem alguma Fox aqui na VTR. Ele não sabe nem quem tá dentro da VTR dele, ó. Meu Deus. Olha isso. Você não vai botar a mão em mim, não. Enquanto você não fala o motivo da bordagem. Aonde o senhor tirou essa caixa? Aonde o senhor tirou essa caixa, guerreiro? A viatura. Ué, porta-mala. Quebrou o vidro da VTR. O que que tá acontecendo com o EB, guerreiro? Eu vou ter que fechar o EB, guerreiro. Mas vai ter que botar o batalhão de novo. Vai ser hora do policial. Vai embora, ué. Nem vai dar atenção, alguém? O que que esse cara fica com essa caixa, meu Deus? O que que é que é essa caixa? Ninguém vai dar atenção aqui, não. Já vai embora. Você pode ver que não tem nada aí. Agora você trouxe o relógio lá. Agora ele mostrou a caixa, mostrando que não tem nenhum relógio lá dentro. Posso falar com o senhor particular? Pode falar. Não, particular? É, não. É algo que eu preciso contar pro senhor aí. Não, pode contar aí. Mas eu não posso contar na frente desses dois aqui, sabe? O que é que é, cidadão? Você tá querendo me... Não, não, não. O cara tá querendo contar alguma coisa e ele não tá pegando a visão. Ele já remistou, já. Tem lista. O cara tá querendo entregar alguma coisa e ele não pega aí, pô. Eu também, ó. O cara tá colocando o taser na cara dela até agora. Até agora tá pontuando o taser. Ela tá puta com ele, ela tá xingando pra caralho. Qual o risco que eu tô aqui aparecendo? O risco que eu tô aqui... Ô, policial, preciso falar com o senhor, policial. Ô, doutor, tem um cara gravando aqui, ó, doutor. Não quero ver aquele cara gravando aqui. O cara tá gravando aí, ó. Nossa, aí... Aí, saiu. Nossa, o Aspira bizonho. O Aspira também. Nossa, ela disparou nela. O Aspira foi... O Aspira foi... O Aspira foi feio de danada. O Aspira do céu. Foi feio de danada, O Aspira. O Aspira foi treinado, Gui. Foi bizonho. Ah, ele falou que o Guerreiro foi bizonho ainda. Deu um tiro. O Aspira vai treinar lá atrás, Gui. Aspira, vai treinar um late game aí, Gui. Tá precisando, Gui. Aquele problema lá, ô, general. Olha o outro... Problema de mira. Só seu problema de mira. É tiro letal que o senhor deu nele, viu? Ué? Letal. Ué? E esse ninja aí, do nada? Eu tinha revistado, Gui. E esse ataque ninja, do nada? Não sei o que, eles me informaram sobre isso, Gui. É, Gui. Ficou sério, os times de sigal aí. Eu vou arrumar o quilo, que não precisaria... É, termina. É, Deus, cara. Parou, parou. Ah, não, foi a mão, então. O que que tá acontecendo aqui, Gui? Vai posicionar, você vai falar, é... Todos que estiverem dentro do carro, desembarcam com a mão na cabeça e atraem o veículo. Cadrão. Só isso, Gui. Se eu confesso aqui, ó. Calma aí. Todos que estão dentro do carro... E tá notando? Cruzem a mão na cabeça. Todo mundo pum pum. Coloca a mão na cabeça. Não, não tenho peixe. Não tenho peixe. O que a gente tá anotando? É, isso. Tem que vai ser... Que estão dentro do carro... Abre definição. Ah, eu vou ser P2. Esse, cobrou a cabeça, vai pra trás do veículo. Pega a mão na cabeça e vai pra trás do veículo. Tá, eu vou contando isso aí, Gui. Vai pra trás do veículo, é. Isso. Tá pra cima aqui, tá pra cima aqui. Vai anotar aqui, senhor. Ah, você vai anotar isso aí, Gui. Filma, tudo que eu... Filma, bota aí na cabeça, crava isso aí. Todos que estão no veículo, coloque a mão na cabeça e venha pra trás do veículo. Calma, calma, calma. É isso, guerreiro, é isso. Ela fica na frente, você vai atrás lá. Ela é o carro, hein. Vai, ela... Não, calma, guerreira. Esse é o carro, guerreira. Vai, guerreiro. Vocês vão chegar aqui, vai. Eu tô aqui na frente, vai. O que você faz, guerreiro? Tá me perseguindo. Que a P compõe, viatura, anula o primeiro, ensina a abordagem. Todos que estão no veículo, coloque a mão na cabeça e venha para trás do veículo. Vai de novo, não ouvi direito, vai. Todos que estão na mão... Ô, meu Deus, senhor. Calma, meu Deus, eu tô levando a sério, senhor. Tem que levar a sério, 16. Vai. Tô com gracinha, senhor. Tá com gracinha, mas tu vai na cadeia daqui a boca, hein, 16. Sim, senhor. Vai. E se eu tentar alguma coisa contra ele? Bater nele, alguma coisa assim, ele vai fazer o quê? Ué, ele vai te dar um taser. Ué. Sim. Como... Não, vai de novo, vai de novo. Vamos fingir, que ela vai fingir que você vai dar um taser, vai. Era o taser, guerreiro. Você já usou? Ah, se ceou. Se ceou. Falei o taser. Tchim. Que isso? Boa, boa. Boa, neutralizou, mas não é isso não. Vamos lá. Zero, três, zero. Que é a P Copom, que é CV Nulo 1º de EB, iniciando a abordagem de um veículo, um jipe preto, perto da torre de comando. Ó, aí separaram o carro, e agora? O que você fala com o pessoal? Senhor, deu branco, de novo. Vai. Eu acho que você vai ter que anotar. Tá, não tem problema. Anota, faz igual o guerreiro aí que anotou também. Eu vou pegar o bloquinho dele aqui no bolso. Licença, guerreiro. Positivo. Não tem como, cara. Eu puxei dois, hein. Eu puxei dois. Vocês estão vendo que já tem o que está acontecendo. Imagina aquele monte que está ali. Todos que estão atrás do ve... Desculpa, senhor. É, todos que estão atrás do ve... Ela está de brincadeira comigo, velho. Posso beber um pouco de água, senhor? Bebe, guerreira. Bebe água. Será que você está nervosa, guerreira? Caraca, aqui não vai sair... Aqui não vai sair muita coisa, não, velho. Pronto, senhor. QSB Nulo I de EB iniciando a abordagem perto da torre de comando. Tá, mas a abordagem é o quê? Ai, eu esqueci de falar o GP. QAP. Vai, guerreira, vai. Concentra, guerreira, concentra. Foca, foca, guerreira, foca. Vou fingir aqui. O que é isso? O carro está parado, guerreira. Calma, calma, calma. O carro está parado, guerreira. Pode desligar esse carro aí, está tranquila. O que é isso? Eu não vou conseguir, cara. QAP Copom. BTR Nulo I de EB iniciando acompanhamento a um veículo suspeito, um veículo preto do modelo Jeep. O mesmo está chegando próximo à torre de comandos. Todos que estiverem no veículo desçam com a mão na cabeça e vá para trás do veículo. abordou, botou os três aqui, ó, de lado, revistou eles, terminou de revistar. Vou falar assim, ó. Agora os três com a mão para trás encostam no muro ali, ó. Aí você vai pedir para eles virem para cá. De frente para mim, eles vão ficar de frente para vocês. Você faz todo tipo de pergunta, tudo aqui, entendeu? Não fica no meio da rua, entendeu? Sim, senhor. Senhor, não tenho nada de errado aqui, não, senhor. Pode estar me revistando aí. Senhora, eu vou estar pegando aqui o TRG. Não, senhor, não vai... Espera aí, vai mexer aqui no meu bolso não, senhor. O que é isso? Calma aí, calma, calma. O que é isso? Botei, botei. Pode estar chamando uma Fox aí que eu não quero ninguém me revistando aqui, não. Botei, botei. O que é isso? Botei. Então a senhora podia abaixar aí a mão. Posso. Vira de frente para mim e me dá o teu rejeito. Aqui, ó. Vim aqui que está contando uma multa aqui, não, o rejeito da senhora. Uma multa? Como assim, senhor? Como assim uma multa? Uma multa. O que é isso aqui, cara? O que está acontecendo, velho? Uma multa que a senhora estava dirigindo embriagadamente. Mas eu não bebi? Como que eu estava dirigindo embriagada? Nem fizeram o teste comigo? Ah, foi isso aí, foi em 2022. Está atrasada. Até hoje. Está atrasada? O que que aconteceu aqui, velho? Ah, eu não lembro daquele dia. Fiquei muito louca, sabe? Bebi muito, não lembro. O que que foi isso? Positivo, guerreira. Isso aí é o que é, guerreira? É um procedimento? Não é isso. Meu Deus, isso aqui. Eles não tiveram abordagem possível. Não teve a aula de abordagem aqui, velho. Tá, guerreira. Vai, tá tendo a instrução pra vocês lá, galera. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Corre lá. Na torre, vai, vai. Meu Deus do céu. Tem como não, velho. Tem como não. Aqui não... É impossível ter acontecido alguma coisa aqui, ó. Tem que falar com esse tenente aqui, que... Não teve instrução. É impossível ter tido a instrução aqui, velho. Qual que vai ser a instrução que você vai passar pra eles ali agora? Agora é a formatura. Eu vou usar a bonha desses animais aí. Não, não, não. É impossível, guerreiro. Não tem como fazer a formatura disso aí, não, guerreiro. O general autorizou a formatura deles? Eles têm... E no final de semana eles vão fazer as instruções aí. Fazer reciclagem de todo mundo. Que isso. Eu acho que deveria muito fazer isso primeiro, depois de formar esse pessoal, guerreiro. A gente já fez esse erro, não, de formar o pessoal e acabou de ver aí que não deu certo, isso? Nossa senhora, guerreira. Ali... Ah, ali eu puxei dois, guerreiro. Só dois. Eu puxei dois. Aham. E eles não sabiam nada, não abordar, não sabiam... Nada. Nada. Não sabia nada. Ô, 03. Formatura cancelada. Boa, sub. Cancelou? Cancelou a formatura. Só a segunda vez. Tem como formar não, guerreiro. Que isso. Tem como não. É unanimidade isso aí. Eu tava até triste de saber disso, que não tem condição nenhuma. Eu tava até triste de saber disso, que não tem condição nenhuma.